A pandemia do novo coronavírus e seus efeitos trouxeram diversos novos hábitos. As vendas online, por exemplo, aumentaram e esse comportamento alterou a rotina de boa parte da população. Diante da realidade atual, uma das estratégias levadas em consideração é o atendimento online ao cliente, que precisou ser aprimorado visando fidelizar a clientela com rapidez, mas sem perder a qualidade e seguindo os protocolos estabelecidos por órgãos de saúde. As medidas adotadas para conter a pandemia do novo coronavírus impulsionaram as vendas online. O comércio em geral se adaptou, melhorando as condições de atendimento ao cliente, que de casa não deixou de ser exigente no que se refere ao serviço de qualidade. Em Paracatu, empresas do ramo de aplicativos se adaptaram ao novo normal, com ênfase no atendimento seguro para seus clientes. Quando veio, de fato, a pandemia, até ali o mês de maio, mais ou menos, a gente teve um crescimento de cerca de 53%. Então foi um crescimento expressivo nas nossas vendas, justamente porque as pessoas passaram a necessitar desse serviço. Se tornou, de fato, um serviço essencial, uma necessidade básica das pessoas aqui em Paracatu. Eu vejo como uma grande responsabilidade para o setor de delivery hoje, prestar esse serviço, prestar um serviço de qualidade, com responsabilidade, com respeito, tanto ao cliente que está precisando e também quanto ao lojista, o que a gente chama de parceiro, que também está precisando muito desse serviço, porque não adianta você só ter o produto e não ter como fazer esse produto chegar na mesa do cliente. Se for alimentação, seja lá remédio, por exemplo, esse produto precisa chegar ao cliente. E esse serviço é prestado pelo setor de delivery. E os cuidados são indispensáveis. Ele trabalha aqui conosco, você pode observar aqui que ele está... Chega mais para cá, por favor, João. Ele está aqui com as máscaras, ele usa a máscara, ele usa as luvas. Nós temos aqui também, vira aqui um pouquinho, o borrifador e a flanela, onde ele pode passar na maquininha, a gente carrega a nossa própria maquininha também. Então a gente espirra aqui o álcool, passa o pano, recebe o valor do cliente. E acho que isso aí que ajuda... A gente segue essas normas da OMS. Obrigado, João, que está aqui fazendo mais uma entrega agora. Então a gente segue esses parâmetros aqui, fielmente, diariamente mesmo, reabastece esse álcool em gel, lava as flanelas, para poder garantir a higienização.